Quantos dentes você tem? Você sabe quantos dentes você tem? Se você não sabe, esse é o vídeo que serve para você. Quantos dentes você tem na sua boca? Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações porque este é um canal que fala sobre saúde bucal, vai te ensinar muito sobre como cuidar do seu sorriso. Muitas pessoas não sabem quantos dentes tem uma criança, tem um bebê ou tem um adulto. Então, esse vídeo vai ser para esclarecer às pessoas quantos dentes você tem na sua idade, quantos dentes é normal uma criança ter. E a primeira coisa que você tem que ver para saber quantos dentes você tem é a sua idade. Deixa aqui nos comentários quantos anos você tem. Os dentes dos bebês começam a nascer por volta dos seis meses. Eles são tecnicamente chamados de dentes descidos, mas eles são muito mais conhecidos como os dentes de leite. São dez dentes na parte superior e dez dentes na parte inferior. Esses dentes são temporários, eles vão ficar até um certo período de tempo para guardar lugar para os dentes permanentes que vão vir. São aqueles dentes que vão durar para o resto da vida. Mas nem por isso, por eles serem temporários, que eles não vão doer, que eles não vão ter doenças periodontais. Então, eles precisam ser cuidados da melhor forma possível, porque são eles que vão guardar o lugar dos dentes permanentes que vão chegar. Deve ter também muito cuidado com a higiene bucal nessa época. Se você quiser saber mais informações sobre saúde bucal, como cuidar dos seus dentes, como o seu sorriso perfeito, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu e-book. Corre lá para você conferir. Porque se o dente carear, provavelmente essa care pode passar para os dentes permanentes que virão. Por volta dos seis aninhos, os dentes de leite vão começar a cair e os dentes permanentes vão começar a surgir. Só que um detalhe muito importante. Pode ser que o primeiro dente permanente nasça antes que os outros, todos de leite, caiam. É o primeiro molar inferior. Ele vai nascer atrás de todos os dentinhos da criança. Bem lá atrás. E muitos pais pensam que esse dentinho é um outro dentinho de leite que está nascendo. E não é verdade. Já é o primeiro dentinho permanente. Então, é muito importante cuidar desse dentinho e não deixar que surja care nele. Ele vai aparecer por volta dos seis anos e só depois que vai começar a cair os dentinhos da frente, os dentinhos incisivos. A troca de dentes só vai terminar na adolescência, por volta dos 13, 14 anos. Nessa idade, na troca dos dentes, é muito arriscado ocorrer o traumatismo dentário. Se você não sabe o que é o traumatismo dentário, eu vou deixar o link aqui do vídeo, onde eu explico tudo o que seria o traumatismo dentário. E vou deixar o link na descrição do meu e-book sobre os primeiros socorros de traumatismos dentários. É de graça, baixa aqui no e-book que você vai ter todas as informações sobre o que é o traumatismo, como socorrer uma pessoa com traumatismo, o que seria, quais os danos que ocorreriam na forma de um traumatismo dentário. Se o seu filho ou sua filha ainda tem os dentinhos de leite por volta dos 13, 14 anos e você acha que está muito devagar a troca de dentes dele, é necessário você ir ao dentista, porque o dentista vai tirar raio-x e vai tentar identificar por que o dente do seu filho está demorando tanto a ser trocado. Os adultos têm mais dentes do que as crianças. Os adultos têm cerca de 32 dentes. Pode ser que o adulto tenha perdido um dente ou outro. Então, essa quantidade pode ser variada de acordo com a higiene bucal, de acordo com problemas bucais que a pessoa teve ao longo da vida. Dentre esses dentes, são 8 dentes incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 10 molares. Uma correção na hora da edição. São, na verdade, 12 molares, incluindo 4 dentes do siso. Tem pessoas que não aparecem o siso, mas na maioria das pessoas eles aparecem por volta dos 21 anos, 22 anos. Cada dente tem um formato diferente por conta da função que ele desempenha na boca na hora da mastigação. Os dentes incisivos, normalmente, são usados para cortar. Os dentes caninos são usados para rasgar. Os dentes premolares e os dentes molares são indicados para triturar os alimentos. Então, é muito importante, quando a gente for mastigar, ter essa noção. Porque tem muitas pessoas que colocam, projetam a comida muito pra frente. Então, você tem que ter a consciência de que os dentes que foram feitos para mastigar, são os dentes de trás. São os dentes molares. Então, presta muita atenção para fazer o uso correto de todos os seus dentes. Todos os seus dentes têm nervos. Tanto os dentes de leite, quanto os dentes permanentes. Então, presta muita atenção. Higiene bucal adequada. Uso do fio dental. Enxaguante bucal, quando necessário. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.